Fala pessoal, a pedido de um inscrito aí, Matheus Leonardo Desculpa se eu tiver errado seu nome aí, é porque faz tempo que eu não vejo seu nome Mas é um menininho aí que tem a foto dele assim de óculos aí no perfil dele aí do YouTube Muito obrigado aí pela sugestão, viu Matheus Leonardo Eu gostei muito da sugestão E a gente vai fazer um arranjo meio diferente aqui Um arranjo mais ou menos, conhece como diria meu tio A lá code play, a lá estilo code play Porque começa bem devagarinho, bem triste, né Então é o seguinte, vamos começar aqui com Fá maior Pra gente pegar o tom, né Aí você foi aqui ó, Lá menor Lá menor você põe esse primeiro dedo aqui Na corda Si, que é a segunda de baixo pra cima Esses dois juntinho aqui, na corda Ré e na corda Sol Fica assim Fá maior, que você faz a pestana aqui na primeira casa Aí você vai fazer aqui ó Ele é bem parecido com Lá menor, tá vendo? Só que aqui vai ser pra cima e pra frente, tá vendo? Aqui ó Depois o Dó maior Você vai fazer o Dó maior A diferença do Dó maior pro Lá maior é só esse terceiro dedo aqui ó Que ele vai aqui pra cima, tá vendo? Na terceira casa Tá vendo? Aqui na corda Lá ó E aí depois Sol maior, que é uma corda totalmente diferente aí ó Põe esses dois dedos assim, dessa forma aqui Aqui ó, esse aqui na corda Lá E esse aqui na corda Misona, grossona, tá vendo? E esses dois juntinho aqui Na corda Mi e na corda Si Que são as mais fininhas Beleza? Vamos lá Aí o ritmo nós vamos fazer o seguinte Nós vamos bater aqui O dedão aqui nas mais graves ó Aí você vai fazer assim ó Vai puxar todas as cordas Na primeira batida ó Todas essas cordas aqui Só a Misona que você não puxa ó Todos os dedos Cada um em uma corda ó Aí esse aqui o dedo indicador Você vai bater na Ré Na corda Ré que é a terceira de cima pra baixo E aí esses dois dedos aqui Você vai bater eles aqui ó Nas duas cordas mais fininhas Na Si e na Mi Na Mizinha, tá vendo? Tá vendo? Ninguém morre de amor E eu vou te provar Foi pra Fá maior Aí agora em vez de bater O dedão aqui na corda Lá Que é essa grossona Você vai bater aqui Na Misona Que é essa de cima Você repete a mesma coisa Você fez no Lá Sem ter que pôr alguém Tá vendo? Lá menor Ninguém morre de amor Fá maior Sem ter que pôr ao No Gém Dó maior Ninguém pra ocupar o seu Lú No Gá No Gá Sol maior Tá vendo? No Gá Nem precisei apagar as suas No Fotos Foi pra Lá menor de novo Fó Nem saí usando um corpo aleado Fá maior E essa lágrima aqui O seu perfume ainda tá na minha Na pele Dó maior Ele quer saber Ele nem incomoda Os meus Poros Sol maior Poros E essa lágrima aqui Aí você vai batendo Devagarinho no violão Pra baixo Ó Ó Tá vendo? Bem devagarinho E aí você vai tirar Esse dedo aqui Vai fazer Fá menor E aí no Fá menor aqui Você vai bater mais forte Ó Tá vendo? É imprudência Dos meus olhos Tá vendo? Bate só pra baixo É imprudência Dos meus olhos Na última Você bate pra baixo Bem forte E abafa com a mão no violão Tá vendo? É imprudência Dos meus olhos Tá vendo? Vão com o começo todo Ó Ninguém morre de amor E eu vou te provar Sem ter que pôr alguém Pra ocupar o seu lugar Nem precisei olhar Apagar as suas fotos Nem saí usando um corpo aleatório Seu perfume ainda tá na minha pele E quer saber Ele nem incomoda os meus poros E essa lágrima aqui É imprudência dos meus olhos Eu desfaço mal demais Tá vendo? Eu desfaço mal demais Aí no demais aqui Você vai vir No Lá menor E aí você vai bater Em uma corda por vez Isso aqui se chama arpejo Você pega uma corda por vez Pegou o dedão aqui Na corda Lá Que é a grossona Depois na de baixo Com o dedinho indicador Depois o dedo do meio Na corda Sol Depois esse dedo aqui Na corda Si Depois o dedinho Na corda Mi Só que é rápido Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei Lá atrás Aí lá atrás Você fez aquele esquema Pra ir pro Dó Tá vendo? Olha o dedo E olha lá Você repete a mesma coisa No Dó Vamos lá Tá no Lá menor Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei Lá atrás Tá vendo? O próximo beijo Fá maior Na verdade Vamos lá Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei Esquece o que eu falei Lá atrás O próximo beijo Próximo corpo Pra arrancar você De mim Aí aqui ó Você tá aqui no Dó maior Você vai pra Sol maior No Sol maior Ao invés de você bater aqui na corda Lá Que é essa corda de baixo Que você vai bater na corda Misona Essa grossa E os outros dedos Os outros quatro dedos Vai continuar batendo As mesmas cordas Ré Sol Si E Mi A diferença é que você tá fazendo Um acorde diferente aqui Tá fazendo Sol maior Aí no Fá maior Você não vai fazer Você não vai fazer Estradiado não Aí você vai fazer É Um, dois, três, quatro Na verdade Você vai bater cinco vezes Um, dois, três, quatro Cinco E na quinta Sempre o bate mais forte Amar Fó E aí foi pro outro acorde Lá menor Tá vendo? Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei lá atrás O próximo beijo O próximo corpo Pra arrancar você de mim Vai ter que ralar demais Fazer bem mais que você vai Aí ó Vai ter que ralar demais Aí você vai vir no Lá menor aqui Vai continuar fazendo a mesma sequência Lá menor Dó maior Sol maior E Fá maior Só que a diferença é que você vai fazer Você vai fazer duas pra baixo Duas pra cima com o dedão Seguido de uma pra baixo E aí você vai fazer Aí você vai fazer Baixo, cima, baixo, cima Dó maior faz a mesma coisa Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo E aí você vai fazer baixo, cima, baixo, cima Sol maior A mesma coisa Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Aí baixo, cima, baixo, cima Fá maior faz a mesma coisa Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra cima Uma pra baixo Baixo, cima, baixo, cima Eu desfaço mal demais Esquece o que eu falei lá atrás Vai ter que enralar demais Fazer bem mais que você faz Dó maior Dó maior E ainda assim correu O risco Sol maior Risco de ouvir seu nome Baixo Dos lentes Sóis Fá maior Sol Aí você pode fazer As cinco batidas Pra baixo Eu desfaço mal demais Aí aqui vai ter Aquele solinho Com a guitarra Que a gente vai improvisar Uma coisa aqui Uma base Com violão Tá bem? Que pode ser assim E aí Ó Beleza? Vai ser o seguinte Lá menor E aí você vai pegar aqui Esses três dedos aqui embaixo Na misinha, na si e na sol E aí você vai fazer o lá menor Você vai bater Você vai bater nelas tudo junto Tá no lá menor, tá vendo? É uma vez só Eu bati duas pra mostrar pra vocês Aí agora Dedo indicador na corda ré Que é a terceira de cima pra baixo Esse dedo Fazer gesto feio aqui na sol E aí vai Esses dois aqui na mi e na si Que são as mais fininhas Tá vendo? Tá vendo? Puxou todas Indicador Dedo no meio Dos dois dedinhos juntinhos aqui na mi e na si E aí depois vai vir de novo Indicador aqui na ré Dedo de fazer gesto feio na sol Dos dois dedos aqui na mi e na si Ó Tá vendo? A primeira batida Você bate aqui na mais grave Aqui em todos Tá vendo? Cinco, seis, sete, oito Uma vez Duas vezes Três vezes E na quarta Vê se vai fazer só isso aqui Tá vendo? Fica pela metade Ó Aí agora deixa pela metade E aí muda pra dó maior E vai fazer a mesma coisa Só maior Faz a mesma coisa Só que agora puxando com o dedão aqui na misona Que é a mais grossa Fá maior Faz a mesma coisa Beleza? Então vamos lá Tchau Tchau Você começa com Lá menor A música é basicamente isso aí, beleza? Muito obrigado pela audiência Deus abençoe